A última luta minha já vinha de um empate que pra mim, puta, é difícil analisar. Mas eu botei na minha cabeça, a culpa é minha, deixei na mão do juiz. Quando eu deixei na mão do juiz ali hoje, eu sabia que eu tinha que ganhar a luta. E teve um juiz ainda que deu octo, ganhou, eu falei, pô, aí eu fiquei de cara. Eu falei, não posso menos deixar na mão do juiz, porque tem juiz que enxerga a outra luta ali embaixo. Eu posso estar enganado, vou voltar pra casa e assistir essa luta. Mas eu tenho certeza que eu ganhei claramente a luta. Eu acabei cansando ali no segundo round, eu fui recuperar bem no terceiro, mas eu acabei cansando no final do terceiro também, mas eu já estava melhor. Eu não sei falar, é difícil a gente falar, né? Treino tão duro, faço, sabe, o campo todo bem assim, aí chega e cansa, eu fico triste, eu não fico contente quando não há uma boa apresentação. Eu sou bem verdadeiro comigo mesmo, procuro me manter. Quando eu estava saindo, o Fábio já falou pra mim, tem que voltar e melhorar muito, treinar muito a sua parte física. E eu vou fazer isso, pode deixar que eu vou voltar aqui e vou dar uma outra apresentação pra vocês. E como eu prometi, nunca mais vocês vão ver eu empatando uma luta dentro do UFC. Ou eu entro pra matar ou pra morrer agora. Eu não sei porque os caras ficam protegendo os top 10. Eu já tô, eu tô invicto na minha categoria, eu tenho um empate. Tô indo pra mim, acho que minha sexta vitória seguida aí, tirando esse empate. Já venci o Neil Magnin que tá lá entre os top 10. O porquê eu não tenho uma oportunidade de enfrentar os caras lá do top 10? Se estão me protegendo, não precisa. Se estão protegendo eles...